Sabemos que a condução coercitiva é medida prevista no Código de Processo Penal e é possível para testemunha, até mesmo para ofendido e, vejam, até mesmo para peritos ou alguns profissionais que são obrigados a depor. Entretanto, em determinados casos é absolutamente descabida. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, já decidiu que é inconstitucional a previsão do Código de Processo que autorizava a condução coercitiva do réu ou investigado para fins de interrogatório. De forma que a decretação dessa condução coercitiva hoje é crime de abuso de autoridade. Claramente previsto no artigo 10. Vamos lembrar que nos enunciados do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público está informação, no meu ouvir também bastante relevante, que o réu ou investigado não pode ser conduzido coercitivamente para prestar o seu interrogatório, podendo haver condução coercitiva em determinados contextos para outros fins, como, por exemplo, identificação criminal. Ok?